Em casa, se recuperando da agressão, Deusmar mostra o rosto ainda inchado da cirurgia que precisou fazer. O laudo médico confirma que ele sofreu um afundamento na face do lado esquerdo. O pedreiro, que é estudante de engenharia civil, contou que estava dentro do terminal Veiga Jardim quando foi agredido por um vigilante. Faltava 10 minutos para o coletivo sair, zerou o tempo no painel, iniciou um novo tempo de 23 minutos, entendeu? Eu procurei o, acho que se não me engano se chama Adriano, fiscal de tráfego lá da RMTC, para que tomasse providências, entendeu? Eu permaneci no terminal, zerou o horário por três vezes, entendeu? Três ônibus estacionados, chegou os ônibus e foi estacionando, entendeu? Deusmar confessa que minutos antes da agressão chegou a se exaltar por causa do atraso do ônibus da linha 010. Já que aquele painel não serve para nada, zero horário, está lá agora, o ônibus sair, o ônibus não encosta, eu indignado, fui até o outro lado lá, tinha um intuito, peguei uma pedra e o intuito melhor era que quebrar mesmo, entendeu? Só que as pessoas falaram, não, não faz isso, você vai perder a razão, eu dispensei a pedra lá, joguei. Como é que foi essa agressão? O guarda chegou, me conta como é que foi. Na hora que eu dei dois passos, ele passou a mão por sobre a minha cabeça e aplicou um golpe, com toda a força, entendeu? Passou por sobre o meu pescoço a mão e puxou, com as duas mãos, o castético que atingiu aqui, entendeu? Mas foi eu tentando entrar no ônibus para o meu destino, entendeu? Desde o dia da agressão, o Deusmar não pode trabalhar. Como ele é pedreiro, ele não pode pegar sol, essa é uma orientação médica. Por isso, ele agora tem que ficar em casa. Além de não poder trabalhar, ele também não está conseguindo ir para a faculdade. Primeiro, por causa do medo que tem de encontrar o agressor no mesmo terminal. Segundo, porque ele ainda sente muitas dores no rosto e tem que tomar o tempo inteiro os medicamentos que foram passados pelo médico. Dessa forma, o Deusmar já nem sabe mais como prosseguir, se ele vai de fato conseguir voltar à faculdade ou se ele abandona o curso. Deusmar tem 46 anos, é casado e pai de dois filhos, que também são estudantes universitários. O sonho de estudar engenharia só foi possível agora, depois de muita luta. A mulher de Deusmar achou um absurdo a agressão sofrida pelo marido. Tanta gente vagabunda que passa pelo terminal, eles não têm coragem de fazer nada. Aí uma pessoa, trabalhador, vai reclamar e apanha se reclamar, né? Não pode fazer reclamação não, tem que ficar calado lá, né? Segundo Deusmar, a RMTC não está dando nenhuma assistência com os remédios que ele, mesmo desempregado, teve que comprar. Depois que foi agredido, o estudante procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. O caso foi registrado no 5º DP de Aparecida de Goiânia. A delegada que cuida do caso, a doutora Edilaine Moreira, disse que o inquérito policial foi aberto para investigar o caso. Ela também solicitou, junto à RMTC, imagens do circuito de segurança do terminal, que mostram toda a confusão. Algumas pessoas já foram ouvidas. Testemunhas que estavam lá no momento da briga, no momento da agressão. E que podem esclarecer e ajudar a polícia a entender o que de fato aconteceu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.